E lideranças empresariais se reuniram em Fortaleza com o presidente do Banco do Nordeste, Paulo Câmara, para tratar de investimentos econômicos no Ceará. Após o Banco Central anunciar a queda dos juros em meio ponto percentual, o presidente do Banco do Nordeste disse que em breve a taxa do BNB também será reduzida. A medida foi anunciada durante o Fórum Nordeste junto ao grupo de líderes empresariais multissetorial e multilateral do Ceará. Os indicadores econômicos estão mostrando uma volta importante, um crescimento para 2023, que também vai dar um bom ânimo para 2024, um crescimento com mais de 3% de previsão. Estamos com a taxa de juros baixando, isso também é um indicador muito importante. E para o banco é crescer. Com expectativas de crescimento econômico para o próximo ano, o presidente do BNB defendeu os investimentos alinhados aos projetos do governo federal. As parcerias do governo federal tem que estar também junto com as parcerias com os estados e com os municípios. E os programas governamentais tem que estar conversando muito com os estados e municípios. Então o banco está engajado, seja no plano safra, é o maior plano safra da história do Brasil, e também a maior participação do Banco do Nordeste dentro do plano safra. E agora com o novo PAC, também estamos com o maior volume de investimentos que o banco já ofertou para a infraestrutura da região dentro do novo PAC. Combater as desigualdades sociais e regionais são desafios que precisam de investimentos, tanto do setor público quanto do privado. O Ceará e o cearense e o nordestino é muito aguerrido, empreendedor, visionário, inteligente, capaz, mas nós precisamos de investimentos. E não se muda a economia e não se muda as desigualdades sociais sem dinheiro. Por isso que nós estamos aqui, as maiores lideranças empresariais do estado, para discutir estratégias com uma importante instituição de fomento e desenvolvimento, como é o Banco do Nordeste, para nós avançarmos. Na conversa com os empresários, Paulo Câmara anunciou que até novembro o Banco do Nordeste deve atingir a meta de 38 bilhões e ter disponível 60 bilhões para investimentos. Falou também do papel importante da instituição no desenvolvimento de políticas públicas voltadas para reduzir as desigualdades regionais e que o Nordeste precisa investir em infraestrutura, novos conceitos industriais e em energias renováveis. Todo mundo sabe da importância de avançarmos nessa agenda verde, de termos energias renováveis presentes nos empreendimentos aqui da região. Então, quando todo mundo está falando a mesma língua, fica mais fácil as coisas andarem. Então, eu estou muito otimista também que os programas governamentais, esse diálogo franco e permanente com o setor empresarial, ele pode realmente fazer com que as coisas andem mais rápido. O Nordeste é responsável por apenas 14% do PIB brasileiro. O desafio é mudar essa realidade de forma sustentável. O papel do Banco é crucial. Crucial no sentido de fomentar o desenvolvimento de regiões, seja ela no microcrédito, seja ela no próprio agronegócio. Ou seja, o papel de incentivo ao empresariado, a todo aquele que está dentro dos negócios do nosso Estado, no desenvolvimento e, principalmente, para que a economia seja cada vez mais pungente através das políticas públicas implementadas pelo banco. O debate entre os empresários pode impulsionar novas estratégias para o desenvolvimento da região. Esse primeiro olhar depende de uma discussão rica, diversa, para que, a partir dessas opiniões, a gente construa a melhor estratégia para se alcançar esse objetivo que é tão essencial para essa sociedade. Nós queremos fazer parte disso porque entendemos que temos muito a contribuir, não só nesse desenvolvimento social, mas econômico, de algo que é tão básico para que a gente tenha qualidade de vida e um local cada vez mais próspero.